Música Música A audição e a vida as carões Eu me veria todo o tempo dentro do meu coração Me prometi o nosso amor, tanto carinho Porém hoje estou sozinho numa estrada de ilusão E aí, e aí, pra comprar felicidade Porém chegou a irade, o meu destino mudou Por isso sozinho, numa estrada sem saída E a garganta sofrida, fora e fora do amor Caroneira, caroneira Desse logo, por favor, vai velho Eu te bebo, me quiser Eu tô na namorger, tô impresso no amor Caroneira, caroneira Desse logo, por favor Eu te levo, me quiser Não vou na namorger, vou impresso no amor Todo dia me para, eu espero ela chegar Quando eu deito provocante, um fogo grito em teu olhar Ela me dá um beijinho Eu quero retribuir E assim passando pra noite Beijinho daqui e dali É um beijinho pra cá Outro beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra lá É tão gostoso a gente amar É um beijinho pra lá 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 Na doutura no teu beijinho O nosso amor nunca tem fim Mas alguém traz meu desejo, se ela está perto de mim No calor do meu coração, não posso me controlar O que ela pede eu faço, o que eu quero é namar É um beijinho pra cá, outro beijinho pra cá Eu não gosto mais, sem jamais É um beijinho pra cá, outro beijinho pra cá Eu não gosto mais, sem jamais É um beijinho pra cá, outro beijinho pra cá É que eu vou com a gente amar É um beijinho branca, outro beijinho branca É que eu vou com a gente amar